O que você está jogando? Eu estou jogando Free Fire, galera. Não, Free Fire, cara. Sub-Surf. A ver quantos pontos eu jogando sub-Surf. Vamos lá. Vamos ver qual vai ser a maior repitação lá no subsurf. Vamos ver qual vai ser a maior repitação lá no subsurf. Galera, a imagem não tá muito boa, mas espero que gostem desse vídeo jogando subsurf. Vamos ver qual vai ser a maior repitação lá no subsurf. Vamos ver qual vai ser a maior repitação lá no subsurf.